Vamos falar sobre as diferenças das casas portuguesas e das casas brasileiras? Então, gente, hoje eu vim trazer aqui no canal as diferenças entre as casas brasileiras e as casas portuguesas. E meu nome é Marcela, pra quem não me conhece, eu moro no Porto, eu moro em Portugal. Eu vou deixar aqui nessa parede minhas redes sociais pra quem não me segue ainda por lá. Meu Instagram e minha página no Facebook, que é uma página do canal. E bora lá que eu quero mostrar pra vocês na minha própria casa quais são essas diferenças. Aqui na minha mão tá o meu rascunhozinho, onde eu anoto os meus, como é que fala? Meus resenhas aí, meus rascunhos dos vídeos. E eu trouxe aqui algumas pra vocês. A primeira que eu escrevi é a mais famosa. É a da luz do banheiro, a luz da casa de banho. Aqui no canal a gente já falou sobre isso, muita gente já sabe dessa informação. Mas eu vou mostrar ali no banheiro, na casa de banho, como é que é a luz nos banheiros aqui em Portugal. Vamos lá. Então, eu vim aqui na casa de banho. Aqui é a casa de banho, que eu abri. Ela está apagada, tá vendo? E depois, o interruptor fica aqui do lado de fora. E é por aqui que a gente acende. Ó. Isso é super diferente. Normalmente os interruptores estão sempre do lado de fora da casa de banho. E isso é uma das primeiras diferenças que todo mundo nota. Porque no Brasil todos os interruptores ficam do lado de dentro. E como eu já trouxe isso aqui no canal, vários portugueses, várias pessoas já me explicaram que é porque... Por causa de... Ih, cachemara! Por causa de... Ixi, Maria! Por causa de... Como é que fala? Curto-circuito, enfim. Da umidade do banheiro, da questão das temperaturas, enfim. Deixa eu acender a luz aqui na cozinha. Pra pegar meu caderninho. Então, tem muito essa questão, sabe? De... Tem várias explicações pra isso. Pra luz ser do lado de fora. Então, essa é uma das primeiras diferenças que a gente nota logo que chega aqui. É do interruptor do lado de fora do banheiro. Da casa de banho. E agora nós vamos pra segunda que eu anotei aqui. Que é o chuveiro. O chuveiro, ele é de encaixar. Ele não é fixo na casa de banho. Ele é um chuveiro tipo uma torneirinha. E você encaixa ele. Eu vou lá pra mostrar de novo. Acabei vindo pra caixa, achei que era outro tópico. Mas continuou na casa de banho. Eu vou mostrar pra vocês. Calma aí. O chuveiro, ele é assim. Ele é como se fosse uma mangueirinha. Uma torneirinha, né? Uma mangueira. E ele encaixa no suportezinho. E tira do suportezinho. Então, ele não é... Quer dizer, eu tô falando no geral, tá? Tem muitos chuveiros assim. Que não são fixos, sabe? Ele é tipo essa torneirinha. Então, isso também é uma coisa que você logo nota. Todas as casas... Todas as casas... Nós só moramos em duas casas. E as duas casas eram assim. Ui, tá pingando. Com essa torneirinha assim, sabe? Soltinha, que se encaixa pra ficar como chuveiro e solta também. Então, isso é outra coisa diferente daqui das casas de Portugal. Mais uma diferença das casas portuguesas e brasileiras é que a maioria das casas aqui... Eu não sei... É, eu acredito que seja a maioria. Não tem o tanque de lavar roupa, né? Então, aqui, normalmente, na cozinha tem um buraco pra máquina de lavar. Que por acaso a minha não tem. Tem, né? Tem só os armários. Mas, pronto, não tem nem na área de serviço. Não tem o tanque. Me disseram já em algum vídeo que algumas tem. Depende se a casa é mais nova ou mais velha. Mas muitas casas não tem tanque de lavar roupa. Então, essa é mais uma diferença. O tanque de lavar roupa, de lavar o que você quiser, né? Muitas casas não tem. Outra diferença das casas portuguesas que eu anotei é que aqui muitas tem esse story. O que é story? É isso, olha. Esse... Tipo essa cortina, assim, que você abre e ela tira toda a luz, ó. Ou quando você abre, entra a luz. Então, muitas casas, muitos quartos têm essa... Essa... Tipo essa cortina. Mas é diferente. No Brasil, eu não lembro de ter visto tantos lugares com esse story aqui. Aqui é bem comum, ó. Fechei tudo e depois pra abrir a luz, abro assim, né? No... Não sei se... Ai, ou tem assim, mas aqui não funciona. Só assim mesmo. De puxar e de abrir. Então, essa é mais uma diferença que eu anotei, que são os stories, né? Que aqui tem muito frequentemente nas casas. A outra diferença, gente, é muito engraçada. Eu já citei isso num vídeo. Eu pago uns micos aqui em Portugal e eu falo disso, que é a porta. Tudo que eu falo não são todas, tá, gente? Mas são algumas e a minha, por acaso, é assim aqui. E tem outras que eu sei. Muitas são assim. A porta, ela abre. Então, eu vou abrir aqui pra dar o exemplo. E depois, se eu estou do lado de fora... O que eu vou fazer agora? Só um minutinho. Ui! Vou até levar chato. Vou ficar presa. E agora, eu aqui do lado de fora... Se... Eu não tranquei a porta, tá vendo? Nem nada. Só que ela não abre mais. Então, eu já fiquei presa aqui no corredor por causa disso. E foi muito tenso. Que tava eu, Cindy, Gabriel, todo mundo. E a porta não abre. Então, eu preciso ter a chave lá de fora, mesmo que ela não esteja trancada pelo lado de dentro. Essa é uma das diferenças também, ó. Não abre. Não adianta. E a outra coisa que é uma curiosidade ótima, inclusive na hora de procurar apartamento, todo mundo que vem ou que quer vir, ou a maioria já deve saber, é que os quartos, quando a gente procura apartamento, são chamados de T's. T1 é um apartamento de um quarto. T2 é um apartamento de dois quartos. T3 é de três quartos e assim por diante. Sendo que o T0 é o estúdio e é uma kitnet. Se eu tiver errado, me corrijam. Mas é o estilo kitnet. Eu já morei em um T0, em um estúdio, quando eu vim pra cá, logo no início. Então, eu acho que esses foram os fatores, assim, os fatos que eu anotei que são diferentes em casas portuguesas e brasileiras. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, não deixem de se inscrever. Um beijo e até o próximo vídeo.